e hoje estou aqui mais um vídeo do canal e hoje estou aqui fazendo um vídeo né para vocês com a câmera então ela tá um pouquinho atrasado com o áudio eu vou levantar minha mão no jaca 321 e já viu demorou um pouquinho mas eu acho que não é nada demais bora lá eu no caso tinha os tecnicos controles bora lá é é o outro não é isso aqui ó depois quer olhar para a direita beleza agora ok galera como vocês podem ver eu fiz um skate no primeiro vídeo com vocês e um monte de vídeo vocês podem perceber isso aqui ali eu não consigo nenhum ó aqui e esse aqui então é a galera mas agora eu vou tentar fazer a maratona de novo eu claro vocês não viram quando eu fiz ela mas eu fiz a maratona e aí ó então bora lá galera bora testar a opa esqueci que tinha que ter espaço e eu vou embora aí galera vamos ganhar eu descobri que se a gente seguir na pista a gente vai mais rápido que normal então aí a gente vai devagar tô em terceiro lugar galera não não continua em terceiro lugar bora lá bora lá bora lá bora lá desvia tudo tudo certo não mas eu toquei no caranguejo o problema que é injusto uma coisa o bote aqui né que tá jogando ele não é ficar parado assim sabe na quando ele passa no caranguejo vocês podem perceber aí enquanto tô jogando então bora lá segundo lugar será que vai valer vamos ver não ah tá bom vamos tentar de novo vai né o pão de seguir aqui pra não dá bora lá bora 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 vai corre aqui para lá galera ai vocês não gostaram da ideia aqui da deus a câmera aqui no canto no caso aqui no canto é aqui tá acho que vocês sabem onde tá minha câmera então não preciso ficar falando aqui no canto mas vocês comentem comentam aí embaixo por favor tá mas porque ainda é um teste que eu tô fazendo aqui pra ver se vocês gostam e eu também fiz assim porque eu tava pensando no seguinte as pessoas com problema auditivo né eu pensei em fazer aqui com a câmera que elas que elas eu aprendi geral que elas conseguem ler aqui a nosso lado falando então eu achei que seria uma boa eu botar aqui no canto daí pra ajudar aí quem precisa então é galera vamo lá ah não acelera ah terceiro lugar eu vou trocar de spawn galera sai aqui qual é eu aí ah desculpa o que que tem aqui eu sou da equipe vermelha ou da azul ou da... eu ia botar equipe no outro vídeo eu não me lembro se eu botei mesmo ah sei equipe tá qual é o mais próximo Eu não vou jogar o rugby, só que eu só tô vindo aqui pra poder ir lá no centro mais rápido. Então, bora lá, galera. O pássaro do time. Aí, foi. Vermelho, bora ver. Me sentaram, meus senhores, os outros da ilha dos Oni, do rugby, mas ninguém nunca conseguiu. Hoje eles estão jogando contra o MonoTire. Talvez você possa juntar a isso. Aqui, galera. Bora lá. Se vocês um novo aluno para a Equipe Vermelha, entrar na Equipe Vermelha. Não. Quem? Sou o nobre corvo mascote da Equipe Vermelha. Conhecimento é o único caminho pra vitória. Entrar na Equipe Vermelha, então. Essa é uma sábia escolha. Essa é a Equipe Vermelha. Sua primeira missão. Encontrar e derrotar um campeão lendário. Siga os caminhos para encontrar as campanhas. A gente precisa praticar os contos. Ou use o robô só para ver o mapa. Fica atento. Tenho certeza que você será o orgulho da Equipe Vermelha. Beleza. Eu já fiz, mas será que dá pra fazer de novo? Tô pensando agora. Olha o que eu fiz aqui. Ei, você está na Equipe Vermelha. Eu me deixo em paz. Se você não está... Ah, cara, cara. Você não aqui, né? Todos os esportes na ilha são ótimos, mas tem sempre várias maneiras de mostrar que você é uma verdadeira campeã. Eu sou um menino. O pessoal daqui gosta bastante de atos de caridade. E eu também. Tenho uns troféus para mostrar, não, para a meta de troféus, mas é pesado demais para mim. Você pode levar para mim até a casa dos troféus bonitos? Claro, fico feliz em ajudar. Ah, obrigado. Vejo você na casa dos troféus. É norte daqui. É o norte daqui. Tá, o norte é para lá? Não. É que eu vou só tirar essa virada, né? Onde é que fica a casa dos campeões? Eu aceito uma missão, sem nem saber onde é. Tá, se isso vem, vamos lá. Descalada. Não é ali onde eu pedi. Ah, não, é aqui mesmo. Ah, tudo bem. Você conseguiu. Obrigada por trazer o troféu até aqui. Visite o mestre dos troféus lá dentro, se quiser entrar mais gente. Beleza. Então, vamos fazer esse vídeo aqui, ó. Só tentando fazer isso aí. Não tá dando, galera. Ah, é, agora foi. Aí, vambora ver. Ah, esses são os meus troféus? Ó, vamos ver esse aqui. Ui, aí. Ah, eu estou aguardando... Aguardando esse lugar. Tá. Eu vi planos para uma grande festa de aniversário ao norte das montanhas. Mas algo está errado. Ficarei de olho para saber se a tarefa foi concluída. Hehehe. Tá. Tá bom? Assistei de real do colecionador de flechas. E eu vi tudo. Você foi demais. Ah, galera. Eu fiz uma missão aqui em off. Não em off. Mas em vídeo. Só que o vídeo ficou sem áudio, tá? Eu peguei todos os flechas. Pegador de barraquete. Eu também fiz lá. Era praia, tá, galera? Se vocês quiserem aprender a fazer. Mas eu acabei não fazendo assim. É, mas realmente isso. Acabei não fazendo no vídeo. É, é só isso que eu quis dizer. Eu ia falar em, sei lá, em outras... Eu tinha que tinha outras palavras para explicar, mas... É, basicamente foi isso. É, bugou tudo o áudio lá e deu. Então, o que será que a gente pode fazer? Agora eu vou falar com o... Não sei o nome dele. Ah, olá, Lucky. Como você sabe meu nome? Ah, eu sou um grande fã. Errei. Eu vi todas as coisas incríveis que você fez. Desde que chegou. Esse é o meu trabalho. Sou a mestre dos troféus. Eu sei de tudo o que acontece na ilha. Quando alguém faz algo incrível, eu me garanto que eles sejam recomeçados com um belo troféu. Uau, isso parece um trabalho divertido. É bastante compensador. He, he. Eu já vi todas as coisas incríveis que você fez. Você fez? Eu? Ah, sim. Tenho um bom pressentimento em relação a você. Há muitas maneiras de ganhar troféus. Além de praticar esportes, ajudar os outros, também merece a compensação. Volte aqui quando quiser para ver os troféus. Você já tem... Não. Que você já tem. Ou caso precise, dê um lembrete do que fazer em seguida. Obrigada, vou dar o meu melhor. Ah, eu sei, reje. Tá. Aí, agora eu estava pensando. E galera, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Se vocês quiserem jogar esse jogo, que agora já nem aparece mais no Google, é o seguinte, você vai lá e escreve Google Doodle. O Doodle é igual o Google, só que é com D ao invés do primeiro G, tá? E Google Doodle, Champions Island. Daí vocês vão achar aqui o jogo, tá? E basicamente é isso que eu estou fazendo agora, que tiraram ele aparecendo lá. Então, bom, é pessoal, é isso para o vídeo de hoje. E se vocês quiserem uma continuação, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Ah, e lembrando, se vocês quiserem ver a parte 1, né? Não se esqueçam de ver ela para entenderem a história. Passa lá na playlist que eu vou fazer depois de passar esse vídeo. Então, talvez se vocês for a primeira vez, ainda não tenha criado, pois eu vou estar criando. Mas eu vou criar uma playlist, isso eu garanto, tá, galera? Vamos encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu!